O Dizendo É presente O Dizendo O Dizendo No seu passado Morrendo no sol E por direito Que o Dizendo O Dizendo Olhe pra mim E virá Ação Eu prometo De chegar Onde você não está O silêncio é a pena O tempo é em mim Onde eu possa ser imortal Mas não é necessário O tempo é necessário Não é necessário Nosso mar Somida E me derrubar Te encontro, enfim Meu coração É ser um mar Somida e salva Dentro de mim De nada E de som É o meu coração 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 Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Mas se eu disser Deixa eu ver o meu coração Não vou mentir pra mim 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 Não vou mentir pra mim